Você anda empatando com o gombo, que coisa fio Vamos ver de quanto você vai perder, quantas piadas do gombo vai estar indo No tabuleiro, quanto você levanta Então bota pra filmar, Jorge Caramba, é muito feio Tá na cara de pôr, tá? Tá na cara Tá na cara É isso aí, gombo Chamou pro porco Tá na cara 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 Tá na cara